Um acidente movimentou o corpo de bombeiros, foi na BR-369, aqui no Andrena. O acidente aconteceu aqui na Avenida Brasília, esquina com a Avenida Duque de Caxias. Sérgio Roberto do Prado tem 38 anos de idade e acabou sofrendo o acidente porque informações da polícia, bandidos em fuga num carro, acabaram batendo nele. Olha só onde é que ficaram as marcas. Primeiro, bateu ali no cruzamento e olha só onde é que veio parar a moto do Sérgio, que foi socorrido pelo SEAT, a moto totalmente destruída. Socorristas do SEAT, inclusive, acionaram até o médico do SAMU, que conversou com a nossa equipe. Ele fez uma fratura exposta de perna e uma fratura de fêmur bem complexa. Vamos levar para o hospital agora para averiguar melhor se tem lesão vascular, se tem lesão nervosa, mas é uma fratura bem grave. Não chegou o senhor consciente e orientado? O tempo todo, ele lembra de tudo o que aconteceu, não teve traumatismo craniano, só a mesma fratura. O que ele falou que aconteceu, doutor? Pelo que ele disse, parece que alguém passou o semáforo e acabou colidindo com ele. E este foi o veículo que foi o motorista causador do atropelamento, exatamente do Sérgio Roberto do Prado, 38 anos de idade, jovem que sofreu ferimentos graves. Vejam bem a situação. O acidente, o atropelamento aconteceu na Duque de Caxias, com a Avenida Brasília. Veja o estado em que ficou o carro. Agora, o detalhe é o seguinte, policiais militares entraram em contato, né, com, ali, através das placas, o endereço da pessoa que estava conduzindo o veículo, carro que não foi furtado, não foi roubado. Situação bastante complicada. Vamos aguardar, né, para ver que a polícia vai definir aí sobre o que aconteceu, por que o rapaz teria fugido, se envolveu no acidente, todo mundo está sujeito a se envolver em acidente. Agora, por que ele fugiu, ninguém sabe. O carro não é furtado, o carro não é roubado. Cabe a polícia vir investigar agora a delegacia de trânsito, né, saber o que de fato aconteceu. O carro não é furtado, né, o carro não é furtado, né, o carro não é furtado. O carro não é furtado, né.